Eu gosto de ver a nossa espiritualidade como uma teia, que nunca para de ser tecida. A gente tem essa ideia que o homem próprio se fortalece de forma individual, né? E ele se fortalece de forma coletiva. Todo momento você existindo, você vai tecendo conexões infinitas. Somos aranhas, somos seres que tecem conexões. Ter o contato com essa divindade, essa divindade se parecer comigo, é a maior lição, assim, é se ver no divino, né? Então a divindade também é uma pessoa preta, também é uma pessoa gorda, também é uma pessoa trans. Fio, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar.